Pessoal, foi revelada uma nova imagem de Homem-Aranha através do universo, uma imagem vazada que não apareceu nos trailers Ela é completamente nova e essa imagem meio que dá uma ideia pra gente, meio que revela algumas coisas da trama que podem acontecer no filme Ela também se conecta com algumas falas e cenas que estavam no trailer E agora a gente vai dar uma olhada nessa imagem e eu vou explicar aqui o que pode acontecer no filme Também a gente vai fazer algumas teorias e ver como essa imagem se conecta com tudo que a gente viu até agora Porque o filme vai muito além do que só a trama do multiverso Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo Bom pessoal, Homem-Aranha no Aranhaverso foi um filme incrível, foi um sucesso absurdo No filme além da gente ver o Miles Morales e mais 5 versões de Homem-Aranha naquele universo A gente viu um pouco da vida pessoal do Miles e o conflito dele com os seus novos poderes E por que eu tô falando isso? Bom, a gente já tem confirmado dois novos filmes do Aranhaverso Homem-Aranha Através do Aranhaverso Parte 1, que lança esse ano E Através do Aranhaverso Parte 2, que lança em 2024, no ano que vem Mas vamos focar aqui na parte 1 Bom, parece que Homem-Aranha Através do Aranhaverso vai seguir o mesmo caminho do primeiro filme No primeiro filme a gente viu um pouco da vida pessoal do Miles e os problemas dele lidando com os novos poderes E Através do Aranhaverso a gente vai ver alguma coisa parecida A gente sabe que o filme vai ter uma trama gigantesca do multiverso Vai ter muitas versões de Homem-Aranha e tal Mas isso não garante que o filme vai ser bom Trazer várias versões de um personagem não garante o sucesso de nenhum filme Vocês sabem disso E por isso que eu digo que Homem-Aranha Através do Aranhaverso vai mostrar coisas além do multiverso Porque nesse filme a gente vai ver mais da vida pessoal do Miles Morales A gente vai ver ele lidando com a sua vida dupla E com os conflitos de seu Homem-Aranha A gente provavelmente vai ver a vida pessoal do Miles e do Homem-Aranha se colidindo algumas vezes durante o filme O Miles já está lidando com alguns problemas pessoais E isso até que pode ser bem importante no filme E por que eu estou falando isso? Bom pessoal, a gente viu já nos trailers que a Gwen vai para o universo do Miles Chamar ele, ver ele lá Provavelmente como a gente já viu Ela vai lá no universo dele e chama ele para essa aventura no multiverso Mas eles não vão direto para essa aventura Eles não vão direto para outro universo Até porque no primeiro trailer o Miles disse que ele estava de castigo E isso provavelmente por causa dos problemas pessoais dele Então a Gwen vai ficar por um tempo naquele universo ali do Miles Vai ficar por um tempo lá com ele E pode ser que acabe acontecendo alguma coisa a mais entre os dois do que sua amizade Coisa que já aconteceu entre os quadrinhos E por que é que eu estou falando isso? Bom pessoal, foi revelado para a gente essa imagem aqui que mostra o Miles e a Gwen E também os pais dele ali E essa imagem parece ser mais uma apresentação Tipo, parece que o Miles está apresentando a Gwen para os pais dele ali E olhando assim o cenário e as roupas que o Miles está usando Essa imagem se conecta com outras cenas que a gente já viu no trailer Eu já vou explicar melhor isso para vocês E o que eu acho que vai acontecer aqui Bom, provavelmente a Gwen vai pedir a ajuda do Miles Chamar ele para essa aventura no multiverso E assim provavelmente o Miles vai acabar ficando um tempo fora de casa Um tempo fora do seu universo Então eu acho que antes deles irem o Miles vai pedir para a Gwen falar com os pais dele E os dois vão acabar inventando alguma desculpa para justificar o porquê o Miles vai ficar tanto tempo fora E os pais dele podem não aceitar Não querendo que o Miles vá embora Fazendo com que ele acabe querendo ficar um tempo sozinho E é por isso que a gente vê no trailer aquela cena do Miles sozinho Olhando os prédios da cidade E depois o Miles falando com a mãe dele Num tom mais triste Mas assim de despedida Dela pedindo para ele se cuidar Aonde quer que ele vá E realmente fez sentido Porque essas cenas parecem ser sequências uma da outra Até porque o cenário ali O lugar ali parece o mesmo E o Miles parece estar usando as mesmas roupas Então sim A gente viu no trailer que o Miles vai viajar pelo multiverso Então sim Eles vão conseguir inventar alguma desculpa Os pais do Miles vão acabar deixando ele sair E ele vai E vai acontecer tudo lá E pode ser que a Gwen e o Miles Acabem sendo mais do que só amigos E acabem virando um casal mesmo Até porque a gente já viu algumas imagens dos dois juntos Abraçados Bem próximos E a própria Gwen também está passando por problemas pessoais E familiares Assim como o Miles vai estar passando no filme E isso provavelmente vai fazer com que os dois Fiquem bem mais próximos E já foi revelado já pra gente Que o filme vai mostrar uma cena da Gwen No universo dela Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal Depois dá uma passada lá Então como eu disse A Gwen também vai estar passando por problemas familiares E ela e o Miles podem acabar se aproximando muito mais E podem acabar virando um casal mesmo Pode acontecer Não é confirmado que isso aconteça Mas pode acontecer dos dois serem um casal E é uma coisa que eu quero muito ver Eu estou muito ansioso pra ver esse filme E pelas imagens que a gente já viu Parece que sim O Miles e a Gwen vão acabar ficando muito mais próximos mesmo E eu acho que é isso Eu acho que essa imagem significa O que eu acho que pode acontecer no filme Eu acho essa imagem bem interessante Então eu vim mostrar ela aqui pra vocês Falar um pouco sobre ela aqui pra vocês Porque eu tinha algumas coisas mais sobre o filme Que eu queria falar Mas bom pessoal E você? O que você acha dessa imagem? Você acha mesmo que o Miles e a Gwen vão ser um casal no filme? Comenta aí que vai ser interessante A gente falar sobre isso aí Acho que vai ser interessante Mas bom pessoal Esse foi o vídeo Muito obrigado mesmo por assistir até aqui Até o próximo vídeo do canal Valeu, falou e fui E tchau 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 Tchau